Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo por aqui leia a descrição do canal antes de ver os vídeos se inscreva clica no sininho para receber as notificações aqui do lado do botão de inscrição no momento em que eu enviar hoje mais uma pesquisa que eu fiz que eu vou dizer pra vocês magnésio faz mal será que o magnésio faz mal será que o cloreto de magnésio faz mal vamos falar então um pouquinho sobre isso estamos aqui na internet né tem esse magnésio aqui ó da nutrends magnésio de malato eu comprei esse magnésio aqui ontem né é devido alguns estudos que eu fiz claro que você só pode tomar um suplemento acredito eu com recomendação médica tá então eu comprei o magnésio de malato essa marca aqui ó no trend está eu acredito muito no poder do magnésio só que como eu leio bastante vocês sabem muito bem que me acompanha aí você sabe que eu estudo bastante sobre alimentação sobre complementação e eu lendo aqui no blog aqui no blog estão te venenando que é muito legal tem umas informações aqui muito rica eu tava lendo sobre protetor solar e aqui diz o seguinte ó fique longe protetores solares carregado com esses produtos químicos como ingredientes potencialmente tóxicos aí aqui tem o nano titano de óxido que é nano de óxido de titânio aí qual é o aqui nos ingredientes aqui vamos descer aqui um pouquinho aí olha o que eu encontro aqui ingredientes ó corante de óxido de titânio azul e vermelho eu fiquei perguntando pô mas colocar o corante de óxido de titânio magnésio pra quê mas eu não sou farmacêutico não sou médico voltei lá no site de novo quis ler de novo aqui ó ingredientes potencialmente tóxicos de óxido de titânio aí eu fui procurar um pouco mais sobre isso eu descobri aqui um outro site aqui ó da doutora andréa guarnielle nutróloga de óxido de titânio quer saber mais qual a preocupação com esse corante em específico eu vou colocar logo aqui pra vocês verem ó a IARC International Agency for Research on Cancer que é a agência internacional de pesquisa no câncer atribuiu o E71 que é o dióxido de titânio né categoria possivelmente câncer câncer carcinogênico em humanos aí sabe o que eu fiz eu quero tomar o magnésio então o que eu fiz eu procurei outra marca e eu achei essa marca aqui ó magnésio de malato da vitalab tá liguei pro mundo verde ontem assim e o recipiente ele só tem celulose como incipiente né como produto ali de conservante eu falei ah é esse que eu vou comprar então eu hoje vou voltar lá na lojinha que eu comprei esse magnésio de malato vou trocar para alguma outra coisa um óleo de coco não sei e eu já tomei ontem é o magnésio de malato que ele é um pouco mais melhorzinho do que segundo aí a internet né ele é um pouco melhor do também que o cloreto de magnésio PA porque o cloreto de magnésio PA dependendo da da quantidade pode ou não te dar diarreia né isso aí você tem que conversar com o seu médico então eu optei por por esse aqui eu gostei eu dormi muito melhor inclusive eu percebi que até a minha visão melhorou pode ser coisa da minha cabeça né mas em todo caso eu já acordei já com a disposição um eu só tomei um a gente pode tomar segunda aí a embalagem acho que até duas cápsulas por dia né no intervalo de tempo só tomei um e já senti uma melhora assim realmente impressionante eu acredito muito nos nos eu acredito muito nos é nos nos suplementos alimentares eu acho que eles são muito bons eles podem realmente dar um up aí na sua saúde daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo vocês acompanha tá que eu vou fazer um vídeo aí um estudo científico muito interessante que fala de magnésio e síndrome do pânico né fala algumas coisas bem interessante então tô contando aí a minha experiência para vocês não tô ganhando nada com isso eu não conheço não conheço ninguém da vitalab não conheço também ninguém da nutrends isso aqui foi um estudo que eu fiz e eu não gostei aqui desse desse aqui ter na 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 sua composição de óxido de titânio né porque segunda aí o site aí da doutora aí doutora andréa guarnieri fala aí o estudo aí que relaciona com câncer o blog muito bom esse blog aqui tem mais de 5 milhões de visitas também fala aqui olhando de óxido de titânio então ó esse magnésio aqui eu tô fora eu optei por tomar esse magnésio aqui e ó tô me sentindo nos trinta me sentindo muito bem galera é isso eu vou fazer um outro vídeo também daqui a pouco quem viu quem viu esse vídeo aqui vê o próximo tá porque o próximo é mais interessante é mais científico e lembrando que isso aqui é apenas informações você vai pegar essas informações e vai levar para o seu médico para que ele junto com você decida o que é melhor para sua saúde valeu esse vídeo aqui não esse vídeo nenhum vídeo na internet acredito eu substituir uma consulta médica falou você se informa acrescenta aí ganha o conhecimento leva o conhecimento até o seu médico falou galera então vou ficando por aqui deixe aqui o meu abraço para todos vocês e dá uma olhadinha na playlist do nosso canal tem vídeo pra caramba manda e-mail para mim quem quiser coro da sindomínio do pânico arroba gmail.com dá uma olhadinha também lá no nosso facebook facebook.com barra coro da sindomínio do pânico compartilhe as imagens que tem lá sobre ansiedade depressão sobre a sindomínio do pânico e tudo mais quem puder ajudar esse canal aí a dar uma crescidinha compartilhe nas suas redes sociais o vídeo no facebook, o whatsapp compartilha tanto o canal quanto os vídeos que estão dentro dele falou? e se você gostou deixe aí o seu joinha valeu? enche esse vídeo aí de like aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí